Olá, meu povo amado, vamos iniciar a partir de agora o nosso curso de questões voltado a licitações de contratos, a nossa lei 8666666-93 e com muito prazer nós vamos trabalhar aí sem questões, então a partir de agora vários e vários blocos falando da licitação em contratos, princípios, conceitos, a parte de tipos, modalidades, procedimentos, contratos em si, sanções, enfim, toda a lei em questões, então aproveite, espero que você já tenha resolvido as questões, né, primeiro de tudo, baixa a questão, resolve ela e depois vem pra cá pra corrigir, tá bom? Faça isso. Bom, vamos lá, pronto, já vamos pra nossa primeira, primeiro bloco, né, as nossas redes sociais já estão aí, você já conhece todas praticamente, qualquer coisa aí, mentoria e consultoria você vai ter comigo aqui pelo contato direto no WhatsApp, tá? Nosso canal lá do da Juspolis também, tá sempre full time, eu converso com vocês direto também lá pelo nosso Instagram e assim vai, tá? Telegram tá aí, enfim, Facebook, vambora, vamos tocar. E a primeira questão já está aí pra você, diz assim, ó, ao contratar serviços ou obras visando a promoção de baixo impacto sobre recursos naturais, a administração pública atende ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Veja que essa questão, ela é recente, 2018, e aqui a banca chama de princípios, tá? Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Eu tenho falado nas minhas aulas que isso hora vem como princípio, hora vem como uma das finalidades e ambas estão corretas, tá? É princípio e também é finalidade. Você vai observar que a finalidade, finalidade da listação, ela vai estar também ligada a outros três pontos, né? Ou seja, a questão da isonomia, alcançar e aplicar a isonomia no procedimento listatório, né? Pegar sempre a proposta mais vantajosa, né? A melhor proposta, ok? A melhor proposta para a administração pública, obviamente, né? Proposta e buscar sempre o desenvolvimento nacional sustentável. Então, desenvolvimento nacional sustentável, famoso DNS. Então, hora vai vir como princípio, hora vai vir como finalidade e não importa se é lá ou cá, a questão sempre está correta, tá? Ao contratar serviços ou obras visando a promoção do baixo impacto de recursos naturais, proteção do meio ambiente, busca sempre, claro, o melhor desenvolvimento, porém, protegendo, né? Buscando aí o desenvolvimento sustentável. Eu lembro que em 2010 eu fiz o meu último concurso e foi exatamente a redação do concurso foi fale um pouco mais sobre a licitação verde, fale um pouco mais sobre o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, né? Essa mais uma finalidade incluída na lei 866, que em 2010 era novidade, né? Hoje não é tanto, mas em uma década atrás aí era novidade e, obviamente, de lá pra cá, isso despencou em prova, tá? E tu vê, 2018 está cobrando ainda o princípio, tá bom? Questão correta, buscar sempre o desenvolvimento nacional sustentável. Espero que você tenha acertado a questão e eu sempre vou fazer assim, tá? Eu vou trazer a questão, vou corrigir e aí vou mostrar aí um artigo ou outro, vou desenvolver um pouco mais do conteúdo, mas em regra é só pra mostrar pra você por que que tá certo e por que que tá errado, tá? Pra esse curso alcançar o objetivo, você precisa primeiro, primeiro de tudo, ler a lei, assistir uma boa aula aí, uma aula teórica, tá? Ou, pelo menos, você ler a lei seca e resolver as questões pra depois você vir pra cá. Não adianta você não ter lido a lei, não assistiu a aula, não ter a menor ideia de como está o teu nível de licitação, chegar, sentar aí no seu, na sua cadeirinha confortável e começar a assistir uma correção de algo que você não fez, tá? Então, eu não quero isso, você, se você, repito pela terceira vez, se você não fez as questões, não resolveu as questões, por favor, para tudo agora e vai fazer, tá? Beleza? Se você já fez, então vamos tocar, vamos pegar aí a questão 2. Bom, ó, prova muito boa, prova da ABIN, né, em 2018, diz assim, ó, Nas contratações públicas de bens e serviços, deve ser concedido tratamento diferenciado e favorecido a agricultores familiares e produtores rurais, desde que sejam pessoas jurídicas. Veja, nós temos algumas preferências, né, as margens de preferência, preferência, ok? E sim, as contratações públicas podem sim entregar algumas margens de preferência, por exemplo, dar favorecimento aí à agricultura familiar, agricultura familiar, familiar, também pode entregar para as microempresas, né, e empresas de pequeno porte, EPP, ME, e dentre outras, né, dentre outras preferências, por exemplo, em produtos, né, bens, bens e serviços nacionais, enfim, temos várias preferências. Mas, Franco, isso não fere o princípio da impessoalidade, não fere o princípio da igualdade, que é um princípio defendido, inclusive, expressamente na lei de licitações? Não, essas margens, elas estão, inclusive, previstas na própria lei, e elas não ferem o princípio da igualdade, né, vamos tratar o diferente de forma diferente. Lembra? O princípio da igualdade material, eu vou tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, estamos aplicando o princípio da igualdade, porém, numa outra vertente, na vertente material. Fechou? Vamos lá, então. Nas contratações públicas de bens e serviços, deve ser considerado, deve ser concedido o tratamento diferenciado e favorecido a agricultores familiares e produtores rurais. Beleza. Acabou, parou, aqui, ok? Desde que sejam pessoas jurídicas. Bom, aí não dá. Eu não vou obrigar os coitados agricultores, que mal sabem escrever, né, muitos deles aí passaram a vida inteira trabalhando, produzindo alimento para nós, e não tiveram acesso à educação, que eu e você tivemos, então, não vou exigir que ele se transforme em uma PJ, né, pagar contadores, toda aquela parte burocrática de abrir uma empresa para receber uma benese. Não, ele não precisa, ele vai receber essa benese como pessoa física mesmo. Então, é esse o erro da questão. Fechou? Questão está errada. Vamos seguir para a próxima aí, que o caminho é longo, mas nós vamos alcançar, hein? Nós vamos chegar no final. Mais uma prova, mais uma questão aí da Banca Sebrasp, né, e da prova da Abin. A listação para a construção de determinado prédio público encontra-se na fase de divulgação. Então, está com o edital aberto. Faltando cinco dias úteis, faltando cinco dias úteis, para afindar o prazo de recebimento das propostas, que foi de 50 dias, opa, 50 dias, um licitante protocolou um pedido de impugnação digital. Sempre tem. Quando, do recebimento do pedido, a comissão de licitação observou que a licitante questiona a exigência de atestados emitidos no máximo há 10 anos. No máximo há 10 anos. Posso exigir edital? Claro que sim, né? É até recomendável. Dependendo do objeto da tua licitação, o edital tem que ir lá prever a proposição de atestados. Ou seja, você, para participar, um dos documentos necessários da habilitação é provar que você já fez isso antes. ou seja, já tem atestados técnicos, né? Enfim, então isso é possível. E por pessoas jurídicas para a comprovação da aptidão. Assim como a proibição de utilização de atestados emitidos por pessoas físicas, né? Ou seja, ele só aceitava atestados por pessoas jurídicas e não aceitava atestados por pessoas físicas. Vamos lá. A exigência de atestados emitidos apenas por pessoas jurídicas ferem os princípios da legalidade e da isonomia. Certo ou errado? Está errado o princípio da legalidade e da isonomia. Não tem nada a ver com a legalidade. E o fato é o seguinte. Será que eu posso exigir atestados somente de PJs? Ou o Tião Carreiro lá, que mandou fazer uma casa, pode me dar um atestado para mim, para que eu possa concorrer com a licitação. Ó, Tião, fiz a tua casa aqui, pega lá e escreve de próprio punho aí um atestado para mim, dizendo que eu fui um bom pedreiro, né? Eu quero fazer aquela licitação lá da prefeitura. Veja, não há nada, nada que proíba, né? E muito mais. Além de não existir nada que proíba, é recomendável que as prefeituras, que o órgão público, enfim, peça atestados técnicos e a depender do objeto, atestados técnicos mais recentes e aqueles emitidos por pessoas jurídicas. Não há nada que vede isso, tá? Então, a exigência de atestados emitidos apenas por pessoas jurídicas fere o princípio da legalidade? Não. Fere o princípio da isonomia? Também não. Tá? Fechou? Então, a questão está errada. Questão 4. A indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar contratação por dispensa de licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação. Você sabe muito bem que não, né? O que é contratação por dispensa? Vamos lá. Essa contratação por dispensa é uma das contratações diretas, né? Você sabe muito bem que a licitação ela é desenvolvida desse jeito aqui, tá? Nesse patamar aqui. Ora, eu vou ter licitação e depois eu vou ter contratos, ok? Tem todo um procedimento listatório com as fases, né? Habilitação, proposta ou pode ser invertido isso aqui, tudo bem? Mas eu tenho um procedimento listatório e depois eu tenho o prazo de adjudicação. Adjudicação. Esse prazo de adjudicação é 60 dias, ok? Entre a licitação e o contrato. Mas veja, eu tenho formas de contratação direta e nas formas de contratação direta eu não faço licitação. Repito, nas formas de contratação direta eu não faço licitação. E quando que eu vou fazer uma contratação direta, Franco? Basicamente via Inex ou via Dispensa, né? E lá na Dispensa você vai trabalhar comigo muitas questões de Dispensa nós temos a Dispensável e a Dispensada. Confere? Pois é. Quando você vai fazer a Dispensa ou a Inex você tem que fazer duas coisas muito bem feitas. Duas coisas, mas muito bem feitas. Fundamentação. Tu tem que fundamentar o porquê do não fazer a licitação. Então, fundamentação tem que fundamentar e publicação tem que ser muito publicado tem que ser muito aberto, tá? Toda vez que eles falarem assim, ó não precisa fundamentar e não precisa publicar meu amigo, a questão está errada. É óbvio que está errada a questão. Tu precisa fundamentar e tu precisa publicar tudo sobre a contratação direta. Veja, a indicação a indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realização da contratação da... a indicação dos fundamentos jurídicos indicação dos fundamentos jurídicos O que é fundamento jurídico? Vou ter que passar o que é fundamento jurídico. A contratação do Franco para dar palestra à prefeitura é de acordo com o artigo 25 com o comitante com o artigo 13 da lei 86666 barra 93 Isto é a indicação dos fundamentos jurídicos para a contratação do Franco para dar uma... um curso de 100 mil reais lá para a prefeitura de 8 horas né? 8 horas 100 mil reais para o Franco para ir lá na prefeitura e ele foi contratado via INEX Veja Por que não fazer uma licitação então? O Franco é tão especial assim que só ele sabe a licitação ele é um palestrante ímpar no Brasil Será que somente ele a consultoria dele tem condições e meu amigo 100 mil reais para 8 horas de palestra 8 horas de curso Peraí Então somente a indicação do artigo somente a indicação jurídica basta para fundamentar uma contratação direta seja via INEX seja via dispensa É lógico que não Tu tem que fundamentar Quem é o Franco na hora do dia? O Franco é palestrante é doutor não sei do que tem 200 horas de atestado né? Ela é escritor de livro sabe? Ele tem que fundamentar ele tem que explicar para uma futura auditoria quem é o Franco e por que a prefeitura contratou o Franco de forma direta O preço está compatível né? A carga horária está boa então tem que fundamentar não é só citar o artigo tá? E citar o artigo é a indicação dos fundamentos jurídicos entendeu? Eu tenho que fundamentar então não não basta a indicação dos fundamentos jurídicos que determinaram a decisão administrativa de realizar a contratação por dispensa da licitação é suficiente para satisfazer o princípio da motivação? Nunca! Mas nunca! Tu tem que falar muito mais por isso que a questão está errada fechou? É isso aí moçada quando você na prática quando o gestor ele opta em fazer uma contratação direta há uma preocupação maior ali em fundamentar em motivar em mostrar o porquê dessa contratação direta porque a regra é clara com o de Arnaldo César Coelho a regra é clara primeiro faz licitação depois faz contrato quando você simplesmente pula uma fase você não faz licitação e vai direto para o contrato aí você tem que motivar tu tem que explicar o porquê tá? Fechou? Então vamos lá Última questão do bloco vou fazer blocos pequenos tá? Fazer blocos curtos aí porque licitação é um caos ninguém gosta da licitação então vamos fazer blocos pequenos com pouco tempo para que você possa também ir digerindo a conta gota ali um pouquinho da nossa licitação em contratos vamos lá A garantia da observância do princípio da isonomia a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação e aí certo ou errado? Acabei de falar isso né? Ou objetivos ou finalidades ou princípios né? Veja que a banca chama de tudo mais um pouco então a garantia do princípio da isonomia a proposta a busca da proposta mais vantajosa e a tal e o tal desenvolvimento sustentável ora a banca fala que isso é princípio ora a banca fala que isso é finalidade uma das finalidades buscadas pela licitação finalidade e ora a banca chama isso de objetivos objetivos e a minha resposta é tudo isso está certo tá? O que você tem que gravar? Tem que gravar exatamente é a trinca né? Ó garantia do princípio da isonomia buscar a proposta mais vantajosa para a decisão pública não é para o gestor para a empresa e buscar então o DNS que é o desenvolvimento nacional sustentável e aqui eles chamaram de objetivos mas repito nada 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 de erro né? Ou seja não é porque não veio princípio não é porque não veio finalidade não é porque não veio objetivos a banca ela reconhece eles como princípio finalidade e objetivo tá? O fato é que você tem que lembrar da trinca buscar o princípio da isonomia buscar a melhor proposta e buscar o desenvolvimento nacional sustentável DNS fechou? E aí se for princípio se for objetivo ou se for finalidade tá valendo tá certa e vamos seguir para o abraço ok? Primeiro bloco foi para a conta espero que você esteja muito bem esteja aprendendo aí revisando leia a lei né? que apesar de que nós temos aí uma futura lei de licitações a lei 866 ainda vai ficar em vigência por um bom tempo né? e quem sabe vai ser usado na prática e vai ser usado também nas teorias aí dos concursos beleza? 100% então seguimos o baile e vamos tocar aí até a questão 100 de licitação e contratos um abraço e aí Obrigado.